Na Liberdade FM, a bênção do Padre Alessandro Campos, o Padre Sertanejo. Que a paz esteja na sua casa. Que bom, querido amigo, estar mais uma vez com você. Olha, há uma passagem no Evangelho que fala sobre a mulher samaritana. Uma mulher que se encontrou com Jesus frente a frente e teve a vida transformada. Ela teve uma manhã perdida, ela estava cansada e ao meio-dia ela teve sede e foi beber água em um poço profundo. Ela não aguentava mais a sua vida, porém, nesse cansaço Jesus encontra-se com ela. Se amanhã foi uma derrota, a tarde com Jesus foi muito vitoriosa. Iniciou-se naquele encontro um processo de cura interior. Jesus escutou essa mulher. Ela se confessou com Jesus. Ela reconheceu os seus pecados, os seus erros. Ela olhou nos olhos de Jesus. E Jesus olhou nos olhos dela. E ela disse, Senhor, eu sou isso. Eu sou uma samaritana, eu sou uma pecadora. Mas Jesus mexeu na intimidade daquela mulher e lhe disse, vai chamar o teu marido? Ela respondeu, eu não tenho marido, eu tive cinco. E Jesus responde, é verdade. Tiveste cinco maridos e o que tens agora não é teu. O significado numérico na Bíblia tem um significado belíssimo. Sete é o número da perfeição. Veja, Jesus disse, tivesse cinco maridos. O sexto não é teu. Ele quis dizer a ela, tudo na tua vida está imperfeito. Pois agora, o que pede água pra você é o teu verdadeiro e definitivo esposo. O homem perfeito chegou na sua vida. Quantas samaritanas, quantas mulheres estão vivendo até hoje uma manhã, uma noite, um dia que não deu certo. Jesus transformou a manhã de tristeza daquela mulher em uma tarde de alegria. Ele quer fazer o mesmo com você. É isso mesmo. Jesus quer fazer com você, meu irmão, minha irmã. Você que teve uma manhã perdida, uma tarde perdida, uma noite perdida, um dia perdido. Ele quer fazer com você uma transformação. Ele quer transformar tudo que está imperfeito na tua vida numa perfeição. E a perfeição só se dá na sua vida, na minha vida, na nossa vida, quando nós encontramos com Jesus Cristo. Foi o que aconteceu com aquela mulher, que encontrou com um verdadeiro e perfeito e definitivo esposo, que é Jesus Cristo. Encontre com Jesus Cristo hoje. Tenha um encontro pessoal com Ele. E você verá a diferença que vai acontecer na tua vida. Receba agora a bênção do Padre Alessandro Campos para restaurar a sua vida espiritual. Veja, Jesus não aponta os seus erros passados. Ele ama e sofre. Pai amado, Pai querido, dignai-vos a abençoar este teu filho e esta tua filha que me escuta agora. Aonde quer que ele esteja, aonde quer que você esteja neste momento. Que o Senhor Deus derrame suas bênçãos sobre você, meu irmão, minha irmã. Te livrando e te protegendo de todo o mal, de todo o perigo, de toda a doença do corpo e da alma. Que as bênçãos do Senhor recaiam sobre a sua vida. Sobre a sua vida profissional. Sobre a sua vida financeira. Sobre a sua vida sentimental. E que o Espírito Santo de Deus esteja com você neste momento. Hoje, agora, neste momento e sempre. E que Deus te proteja de toda a maldição. De toda a doença do corpo e da alma. De toda a fraqueza. De toda a angústia. De toda a depressão. De todo o ressentimento. De todos os maus sentimentos que fazem da sua vida cada vez mais uma vida pior. Deus te abençoe em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Você ouviu na Liberdade FM. A bênção do Padre Alessandro Campos. O Padre Sertanejo.